Tribuna Online hoje com o prefeito de Vitória, Lourenzo Pasolini. Prefeito, um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio do Tribuna Online. Obrigado Luciano, prazer, a satisfação é nossa e agradeço a sua oportunidade de conversar com os nossos internautas, com toda a turma aqui da Rede Tribuna, é uma felicidade muito grande iniciar 2024 com vocês. Prefeito, vamos falar aqui de um balanço da sua administração, estamos em 2024, como é que você avalia a sua administração até aqui e o que esperar em 2024 em termos de obras e projetos? Olha Luciano, nós tivemos um início muito difícil, assumimos a prefeitura de Vitória em 2021, no período mais crítico, no auge da pandemia, e enfrentamos diversos desafios, o primeiro deles, a vacinação, e organizamos a cidade, organizamos toda a logística, tecnologia da informação, e Vitória foi a cidade do Brasil que mais vacinou no menor tempo, com toda a estrutura garantindo vidas, preservando a saúde pública, é um exemplo para o Brasil. E a partir da vacina, nós conseguimos ter a retomada da economia, conseguimos fazer a organização da prefeitura e principalmente as reformas necessárias para que Vitória retomasse a capacidade de investimento com recursos próprios. Quando nós chegamos em 2021, nós tínhamos no orçamento a previsão de apenas 6 milhões e meio de reais para investimento com recursos próprios. Quase nada, quase zero, é muito pouco para uma capital tão importante como Vitória. E essa organização administrativa, e aí nós cortamos despesas necessárias, qualificamos os gastos públicos, eliminamos os privilégios que existiam na máquina pública para que, de fato, os investimentos chegassem a quem mais precisa. E essa é a prioridade. Hoje, Vitória é um canteiro de obras. Onde você vai? Nas nove regiões, você tem investimento. Obras importantes. Vou dar um exemplo aqui. Uma escola lá de Anguetá, que ficou 20 anos sendo prometida à comunidade. Nós entregamos a escola, ela está funcionando hoje em tempo integral. É ensino de qualidade para os nossos jovens. E a educação de Vitória é modelo para o Brasil. Nós somos a melhor educação pública entre todas as capitais. Ganhamos esse prêmio em 2023, esse reconhecimento nacional. E hoje, Vitória é a capital educadora. Isso é muito importante para nós criarmos uma geração consciente dos seus direitos, das suas obrigações, mas principalmente para que os nossos jovens estejam qualificados para ingressarem no mercado de trabalho. É muito bom poder viver numa cidade que se preocupa com a educação, que se preocupa com a saúde. A saúde pública de Vitória também é a mais bem avaliada do Brasil. E com essa organização financeira, além da vacinação, nós hoje temos seis unidades de saúde, unidades de saúde dos bairros. A gente fala assim, o pochinho de saúde, que funcionam sábados, domingos e feriados. Qual é a realidade hoje de Vitória? As pessoas não precisam ir aos PAs, aos prontos atendimentos. Por quê? Sábado, domingo e feriado, as unidades de saúde, as seis unidades de referência funcionam. Você vai de bicicleta, você vai a pé, você vai perto de casa, com garantia e comodidade. Isso desafogou os PAs e humanizou o atendimento da saúde de Vitória. Então foi uma medida muito assertiva. Na assistência social, nós trouxemos o VIX Mais Cidadania, que é um cartão, um benefício em que você compra alimentos, gás de cozinha e itens de higiene pessoal. Isso é extraordinário porque colocou comida na mesa de quem passava fome. Me emociona falar sobre isso porque vivenciei a realidade dessas famílias, conheci diversas dessas famílias. Nós estamos levando esses alimentos e agora não só os alimentos. Nós estamos entregando casa, imóveis, apartamentos, moradia, para 160 famílias com televisão, geladeira e fogão. Hoje, recentemente, não hoje, desculpa, eu tive acesso a algumas senhoras viúvas, algumas mães de crianças com deficiência, que não tinham condição de trabalhar, que já eram inválidas e que não tinham sequer geladeira em casa. E nós levamos a geladeira nova, toda a linha branca, o fogão, a televisão, entregando essas famílias cidadania. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo macro, obras estruturantes como a obra da Grande São Pedro, mudando a realidade da Grande São Pedro, é extraordinário poder passar hoje em São Pedro e ver a autoestima do povo. A orla de São Pedro já é uma realidade. A primeira fase já está quase construída, concluída e construída. Não é promessa. É uma obra que vai mexer com o turismo, que mexe com o eixo de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E nós vamos integrar tudo isso com o Canal de Cambori. Então, qual é o nosso desejo, o nosso sonho, que vai se tornar realidade? Você vai poder caminhar, você vai poder passear, pedalar, desde a ponte de Cambori e chegar até a Ilha das Caieiras, abrindo a Ilha das Caieiras para o mundo. Infelizmente, ainda, a maioria dos moradores da região continental de Vitória não conhecem a Grande São Pedro, não conhecem a Ilha das Caieiras. E aí, o que isso muda na realidade do morador de São Pedro? Ele passa a trabalhar no seu território. Ele passa a ter atividade comercial. E aí você tem empreendedorismo, você tem bares, restaurantes, você tem a muqueta capixaba sendo valorizada, toda a culinária e gastronomia, porque agora tem infraestrutura. Então, qual é o papel do poder público? É dar condições do ecossistema produtivo se desenvolver. E é isso que nós estamos fazendo. E aí mudamos a realidade social da Grande São Pedro. Então, os filhos da Grande São Pedro hoje, por exemplo, que é a área de vulnerabilidade social, tem educação de qualidade, nós acabamos com uma escola de madeira. Estamos construindo uma nova escola. Imagina, uma capital igual Vitória, do nosso nível social, existia uma escola de madeira na nossa cidade. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Porque os filhos de São Pedro estudavam escola de madeira. Como justificar isso? E essa desigualdade social gritante, essa falta de carinho com a população. Nós imediatamente iniciamos a construção de uma nova escola, que está sendo feita. Se Deus quiser, vamos continuar essa construção para entregá-la, para acabar com essa realidade. Então, assim, nós estamos investindo muito na melhoria de vida da população, trazendo o ecossistema produtivo, dialogando muito com as instituições, CDL, FINDES, Fê Comércio, com os líderes comunitários, com os vereadores, com a Câmara, para que nós possamos entregar obras que, de fato, mudem a vida das pessoas. E essa deve ser a prioridade da gestão. Não é a obra mais importante para a gestão, para o prefeito, para a vice-prefeita, para o secretário, para a secretária. É a obra que faça a diferença na vida do povo. Porque esse investimento, além de tudo, gera emprego. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma escola sendo construída, vou falar aqui um pouco da poligonal, ali do território do bem, né? Lá no alto do São Benedito, uma escola... Vou explicar essa poligonal do bem. Como é que é? Ali é o território do bem. É a poligonal 1. Nós temos uma obra que foi prometida ali há mais de 15... Foram uns 15 anos. Cinco ordens de serviço. 15 anos. O que é ordem de serviço? Quando o prefeito assina, autoriza o início da obra. Nós tivemos cinco solenidades realizadas nessa escola, lá em São Benedito. E nunca saiu do papel. Não tinha uma lajota, um tijolo, uma coluna. E hoje, já é uma realidade. É o Colégio Paulo Roberto. Então, assim, aí você entende por que esses territórios, você ainda tem tanta violência. Eu vivencio, eu subo as áreas elevadas, eu vou aos morros, eu vou à casa da comunidade entender. E a realidade, ele falava, meu filho não tem escola. A gente falava aqui de Andorinhas, né, prefeito? Como é que a escola de tempo integral, a educação tem um papel preponderante nessa modificação de um cenário social, não é isso? Luciano, o caso de Andorinhas é emblemático. Por quê? Andorinhas tinham diversos conflitos sociais, atos de violência. Aqui, nós já vemos, né, a Rede Tribuna noticiou porque eram verdadeiros, os fatos aconteciam. E aí, as pessoas cobravam uma solução. Eu disse, nós temos que investir em educação. Claro que a presença das forças de segurança é importante. A integração da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, todos os órgãos de segurança. Mas o que vai mudar, de fato, a realidade é educação e tempo integral. E nós levamos educação em tempo integral para dentro de Andorinhas. Como é que é a aceitação da população em relação a isso? Olha, hoje é extraordinário. As mães, os pais, os responsáveis têm orgulho de dizer que os filhos estudam em uma escola em tempo integral. E eles jamais não aceitam voltar ao tempo parcial. E aí você tem, de fato, um resultado extraordinário na vida desses jovens. Essa unidade escolar de Andorinhas mostra a força e como a educação tem capacidade de mudar a realidade social. Há quanto tempo nós não temos notícias de confrontos armados ali na região de Andorinhas, que eram, infelizmente, tão comuns no início do nosso mandato. Isso é reflexo das ações da Força de Segurança, mas, principalmente, da educação de qualidade. Nós pegamos uma escola em tempo parcial extremamente depreciada. Era uma escola que tinha condição de ensino precarizada, que tinha estrutura física precarizada, que tinha, de fato, uma situação de esquecimento, abandono. Hoje, ela é uma unidade de referência. Nós levamos educação de qualidade para dentro da comunidade. Então, a comunidade de Andorinhas hoje tem uma escola de referência. E isso é muito importante, porque muda a realidade. E aí você vê claramente, olha como o resultado veio. Os conflitos armados diminuíram, os choques, a disputa territorial do tráfico de drogas diminuiu e, hoje, de fato, os filhos de Andorinhas têm educação de qualidade. Essa é a verdadeira transformação social. Por isso, nós saímos de três escolas em tempo integral. Quando chegamos em 2021, tínhamos apenas três escolas em tempo integral da cidade para 30. Então, agora, em fevereiro de 2024, a cidade de Vitória terá 30 escolas de três para 30 em tempo integral. Isso, de fato, é um número absolutamente expressivo, porque nós teremos 104 unidades ano que vem. Das 104, 30 são de tempo integral. Isso permite que a criança não fique, a família que não tem condições de gerenciar esse tempo do filho, um lugar para que ele possa ficar durante o ano. Isso garante a autonomia da mulher, por exemplo. Lá na escola Isaura Marx, em Andorinhas, o relato das mães é o seguinte. Eu tenho um filho que estuda de manhã, o outro à tarde. Não conseguia, por exemplo, desenvolver uma atividade produtiva, trabalhar. Hoje ela fala, eu posso trabalhar, porque meus filhos estão na escola, estão no Isaura Marx, desde da manhã até o fim da tarde. Isso garante que ela trabalhe, que ela tenha renda e a família toda se desenvolva. Nós temos casos, por exemplo, de mulheres vítimas de violência doméstica que também não conseguiam ter sua atividade laboral e viviam naquela violência patrimonial. A educação em tempo integral dá autonomia. ela dá respeito e ela garante com que essas mães tenham tranquilidade para quê? Para estudar, para se qualificar, para irem para o mercado de trabalho, porque ela tem a segurança de que os filhos estão bem cuidados. Cinco refeições, ensino de línguas, ensino de música, esporte, cultura. O Isaura Marx, por exemplo, vale a visita, Luciano, tem uma banda marcial lá em Andorinhas. Fantástico. É extraordinário. eu me emocionei quando vi e falei como que em tão pouco tempo esses talentos que estavam aqui seriam perdidos. Por quê? Acaba que a violência urbana vai levando isso para um outro caminho, infelizmente. Ou levaria, levava, hoje não leva mais. Mas ver aquelas crianças e jovens de fato engajados na atividade cultural, de fato vocacionados para práticas educativas e cognitivas, pedagógicas, isso é diferente. Eu sou fã da banda marcial, eu lembro do ensino, antigamente, você tinha a banda marcial presente nas escolas e era uma festa, você tinha um talento do aluno que era desenvolvido, etc. Prefeito, eu queria falar também um pouco sobre a questão que eu acho importantíssima que é a mobilidade urbana. Por quê? Quem mora em Vitória, na grande Vitória, nos grandes centros de uma forma geral, convive com o problema do engarrafamento, do tempo perdido no trânsito. Nós já fizemos até reportagens de pessoas que buscam aproveitar o tempo dela dentro do carro de alguma forma porque é um tempo perdido. Não é igual São Paulo, mas é sério. Como é enfrentar esse problema da mobilidade urbana para fazer o cidadão ter mais tempo em sua vida no transporte? Essa matéria é extremamente importante. Por isso, desde o início da gestão, nós fizemos a substituição das centrais semafóricas. Os semáforos de Vitória, quase todos, via de regra, eram semáforos da década de 80 e eles funcionavam como órgãos autônomos, ou seja, você não tinha contato com a central. Hoje, nós trocamos esses semáforos, renovamos a central semafórica, hoje ela é atualizada, ela de fato está ligada online em tempo real com a nossa central e aí você permite fazer diversas modificações, algumas até utilizando inteligência artificial. Por exemplo, aquelas câmeras que estão sob o semáforo, elas não multam, elas são câmeras para fazer a contagem de veículos e ela altera o tempo dos sinais, ou seja, se em determinado cruzamento você tem mais veículos vindo pela direita, ela muda o tempo para o sinal para permitir a passagem desses veículos por mais tempo. Isso já é uma realidade na cidade e melhorou muito a fluidez, muito a fluidez. A grande questão é que a nossa frota aumenta a cada ano e às vezes isso não se torna tão perceptivo, mas se essas intervenções não tivessem sido feitas hoje, nós já estaríamos num cenário de muita dificuldade na mobilidade. E agora, claro, estamos trazendo outras obras. Um exemplo delas é a obra do mergulhão da Dante Michelini de Camburi com a Norte Sul. Nós identificamos esse ponto, é um ponto em que nós recebemos veículos do maior bairro do Espírito Santo, Jardim Camburi, e também do município da Serra, que é extremamente populoso e povoado. Então, isso gera um fluxo extraordinário de carros, um número considerável de carros durante as manhãs e finais da tarde. O que nós estamos fazendo? Já licitamos essa obra, vamos tudo correr no bem, não é promessa, mas tudo correndo bem. No primeiro semestre desse ano, 2024, nós vamos assinar a ordem de serviço para iniciarmos a construção do mergulhão de Camburi. É uma obra extremamente importante para a mobilidade urbana da grande Vitória e do Espírito Santo, não só de Vitória, porque ela afeta diretamente a chegada da capital. Nós temos ali muitas pessoas, muitos capixabas, por exemplo, que vêm do norte do estado e que entram pela Norte Sul e que vêm para Vitória. Repito, temos a chegada da Serra e a saída e chegada de Jardim Camburi. Então, essa obra é importante. O que é importante ressaltar também? Ela já está com o dinheiro inteiramente em caixa. Então, muitas vezes a gente vê no Brasil obras que começam e não terminam por uma série de questões. A maioria delas porque não tem dinheiro para acabar. Essa obra já está com dinheiro reservado, o dinheiro está em caixa da prefeitura, preparado, só esperando o final da licitação. Nós temos aí 60 dias úteis, 90 dias corridos. Esse procedimento está em andamento, tudo dando certo. Se não houver impugnação, tendo vencedor, se não houver nenhuma decisão judicial, nós vamos assinar a ordem de serviço ainda no primeiro semestre de 2024 para iniciarmos essa obra que vai ser extraordinária. Isso é um marco, né? É um marco. Porque há muito tempo você não faz uma intervenção em termos de uma mudança de obra no trânsito. As prefeituras ficavam administrando essa situação. E preciso dizer assim, é uma obra que muda a concepção do trânsito do Espírito Santo, especialmente da região metropolitana. É um marco para a cidade, é um marco para o Espírito Santo. E uma obra realizada pelo município. Então, eu digo que é um presente de vitória para os capixabas, porque o impacto é para toda a região metropolitana. Então, o dinheiro já está em caixa. Esse recurso 62, 63 milhões está lá reservado para nós fazermos essa obra. Só acabar agora a licitação, tudo dando certo, se Deus quiser. Primeiro semestre, agora em 2024, nós vamos dar a ordem de serviço para essa obra que é um marco na engenharia e na mobilidade urbana do Espírito Santo. Nós temos observado, prefeito, grandes ações da sua administração no sentido do turismo. E a gente fica se perguntando qual é o destino de Vitória. O turismo é uma vocação que vai se cristalizar como uma das principais. A cidade de Vitória tem que caminhar na direção do turismo? Luciano, o turismo é fundamental para nós. Com a reforma tributária, você vai ter maior arrecadação, número maior de tributos para cidades e estados que têm o número maior de população. Contingente populacional mais elevado. Espírito Santo tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. Então, um dos maiores estados em nível de população. Qual é a grande alternativa e a saída? O turismo. Por isso, nós fizemos investimento voltando-se à Vitória para o mar. Vitória ficava de costas para o mar. Então, hoje, nós temos diversas obras voltando a cidade para o mar. Essa de São Preto é um exemplo. O Canal de Camburi é outro exemplo. A Orla de Andorinhas é outro exemplo. Isso tudo vai fazer com que a cidade se volte para o mar. Temos aqui agora a área portuária com grandes novidades. Em conjunto com a iniciativa privada, estamos trazendo um museu para o porto, revitalizando, ressignificando o centro de Vitória e voltando a cidade para o mar. Então, o turismo é uma chave principal. E aí, passam também a realização de grandes eventos. A nossa cidade era uma cidade triste, era uma cidade cinza, era uma cidade que as pessoas tinham dificuldade em receber. Hoje, o que nós vemos é completamente diferente. Nós tivemos um Réveillon com quase 250 mil pessoas nas areias de Camburi, numa grande festa de celebração intergeracional, de encontro de pessoas de felicidade. Estamos tendo agora a Arena de Verão. A Arena de Verão é um sucesso. 100 mil pessoas no primeiro final de semana, três dias. Quer dizer, com alegria, recebendo bem o Ano Novo. E o que tem me deixado muito feliz, o Capixaba, especialmente os vitorienses hoje, estão entendendo a importância de serem receptivos. Então, as pessoas estão recebendo bem. Melhoramos muito na questão dos táxis, dos motoristas de aplicativo, da receptividade nos restaurantes, nos bares, nos hotéis. Isso tem se irradiado pelo Brasil. A nossa cidade hoje é um orgulho dos Capixabas. E pode falar, Vitória é uma capital cosmopolita, que recebe bem as pessoas e que entende a importância do turismo. Essa foi uma grande virada de chave. Agora, imagina tudo isso junto com as obras infraestruturantes, porque você vai ter toda a questão da receptividade, você vai ter a alegria, a diversão, o entretenimento, a união de pessoas que trazem, de fato, turistas para cá e as obras que garantem que esses locais estejam sempre bem cuidados, estejam sempre bem vistos e, principalmente, o Capixaba e o Vitoriense passam a ter orgulho e autoestima e o sentimento de pertencimento. E isso é mudança. E essa mudança, de fato, ocorreu em pouco tempo. Três anos. Então, assim, é um período de tempo curto que a história diz para essa mudança tão significativa. Eu agradeço aqui a todos que nos ajudaram a realizar, especialmente os moradores aos capixabas que entenderam a importância do eixo turístico e a vocação nossa com essas belíssimas praias que nós temos, com as montanhas, enfim, com tudo que o Espírito Santo tem de melhor. Perfeito, tem uma questão importantíssima e o esporte. Como é que a sua administração vê o esporte? Como é que nós estamos preparando os nossos jovens e abrindo espaço para os esportistas na capital? O esporte é muito importante porque ele tem um fator de integração social e o jovem tem que gastar essa energia com coisa do bem. Nós temos então muitas escolinhas espalhadas pela cidade, temos hidroginástica junto com Vitória, meu time aí de coração, Vitória Futebol Clube que tem um trabalho extraordinário. Vitória tem realizado também treinos abertos, por exemplo, lá na Arena de Verão para que tenha o sentimento do capixaba, para que o capixaba conheça o nosso esporte e levando as comunidades. Então hoje na Arena, você no período de férias escolares leva as comunidades para terem clínicas, para ter contato com atletas profissionais, com profissionais do desporto, para nos ajudarem a buscar talentos, porque o esporte além de ser um instrumento de união dos povos, ele é um instrumento também de transformação de vidas e transformação social. Ele é muito importante para a nossa cidade. Quando você tem contato com o ídolo, aquilo inspira os nossos jovens e são esses bons exemplos que nós precisamos irradiar, espalhar pela cidade. Então o esporte é prioridade da nossa gestão, temos a Arena, temos o Tancredão que também funciona, está bombando aí, temos diversas atividades, o Serviço de Orientação e Exercício, o SOE, nós reformamos os módulos, contratamos mais profissionais, isso tudo tem dado um resultado extraordinário. Esporte é vida, esporte é saúde. É bom lembrar, Vitória é a cidade do Brasil com o maior número de praticantes de atividade física e aí fica fácil entender. Nós temos hoje a saúde pública mais bem avaliada no Brasil e a cidade com o maior número de praticantes de atividades físicas. Isso tudo está conjugado, funciona junto. Não é a cidade que tem mais atendimentos, é a que as pessoas menos adoecem. Por que elas menos adoecem? Porque elas praticam atividade física e aí você previne diversos males psicológicos, neurológicos, enfim, diversos, né, cardiológicos. Isso evita que as pessoas adoeçam. Esporte é vida e saúde. Perfeito. Uma questão importante é a questão do censo imobiliário, se eu posso chamar assim, né, esse recadastramento que está sendo feito. Tem muitas dúvidas da população a respeito disso. Como é que funciona isso e qual é o objetivo? Isso nessa pergunta é muito importante. O censo, ele é uma obrigação legal. Então, o município é obrigado a fazê-lo de tempo em tempo. A lei prevê, estipula esse prazo e é obrigatório fazer até para saber a realidade da cidade. Nós, claro, temos que seguir a lei, estamos fazendo o censo e o objetivo é exatamente esse, entender a dinâmica social, entender como estão as construções, ajudar, colaborar os moradores para que eles possam ter garantias da sua moradia. O censo imobiliário é um instrumento de observar a cidade, ou seja, o poder público precisa de dados, precisa de informações e é exatamente isso, o censo faz isso, ele atualiza as informações para que a prefeitura tenha condições, por exemplo, na tomada de decisões para ajudar os técnicos e tal. É uma medida legal que é necessária e é obrigatória. Então, nós estamos seguindo a lei e realizando o censo com muita tranquilidade. Eu agradeço os moradores que têm atendido muito bem, os profissionais que estão na ponta, recebendo, dialogando, servindo água, enfim, entendendo a realidade. É para a cidade ter um mapa da sua realidade. Isso é importante porque é diagnóstico e para você tomar decisões certas, você precisa de um bom diagnóstico. Isso é como na saúde. Se você tiver um exame errado, você foi lá, fez o exame de sangue, o exame não foi realizado na forma mais correta, o médico, o profissional de saúde, acaba tendo dificuldade depois na avaliação. Então, o censo é exatamente isso, nós temos um raio-x da cidade para ajudar na tomada de decisão futuras. Prefeito, eu queria encerrar falando sobre uma informação importantíssima que eu tive acesso a respeito do concurso que o senhor está encaminhando. Como é que vai funcionar isso? Esse concurso é importante porque nós estamos de fato valorizando os profissionais da educação. Vitória é a cidade com a melhor educação pública entre todas as capitais do Brasil e agora nós vamos trazer a oportunidade de termos educadores e aí nós vamos ter para educação especial, nunca foi realizado concurso para educação especial em Vitória, nós vamos ter a oportunidade de selecionar pessoas vocacionadas que gostem de cuidar de jovens, que gostem de cuidar de crianças e que vão nos ajudar a manter esse índice tão espetacular. Então vamos ter o concurso público não só, mas principalmente voltado à educação especial e aos profissionais do tempo integral. Qual é a nossa ideia? Selecionar esses profissionais e aí nós estamos contratando uma instituição que é a seríssima, mais renovada do Brasil, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é de renome nacional, para que nós possamos, através desse processo, desse concurso público, selecionar esses profissionais que queiram e que sejam vocacionados a trabalhar com crianças especiais que tenham vocação para educação especial e também para educação em tempo integral. A nossa ideia é expandir ainda mais educação em tempo integral, levar isso para mais unidades, para mais territórios, para mais comunidades, para mais escolas, porque essa é a solução. Não existe outra. As forças de segurança devem atuar, tem que atuar. Nós reformulamos inteiramente a guarda. Hoje nós temos condição de trabalho, temos fardamento, temos armamento, viatura blindada, tecnologia da informação. Mas o que de fato transforma a sociedade é a educação. Então, esse concurso é muito importante para a educação pública de Vitória. Já anunciamos a contratação da instituição em breve. Vamos publicar o edital e se Deus quiser realizar o certame para nomear esses profissionais que vão nos ajudar a manter a qualidade do ensino público de Vitória. Quero agradecer a presença do prefeito Lorenzo Pasolini aqui no estúdio Tribuna Online, prefeito. Luciano, obrigado pela oportunidade, obrigado toda a Rede Tribuna. O ano de 2024 eu tenho certeza que vai ser um ano espetacular. Muitos investimentos pela cidade, muita coisa boa chegando, a presença do poder público, a retomada dos grandes eventos e da alegria da população. Então, assim, obrigado por essa oportunidade. Nós estaremos esse ano trabalhando muito diuturnamente para termos a melhor saúde, a melhor educação, a melhor qualidade de vida do Brasil. Isso é muito importante porque isso tudo faz parte de um conjunto de obras e investimentos e infraestruturantes que prioriza o cuidado com quem mais precisa. Eu digo que números são importantes, mas quando você atinge de fato aquelas pessoas que mais precisam e isso mostra a capacidade resolutiva da gestão e isso justifica a existência da Prefeitura do Poder Público. Então, obrigado, Luciano, pela oportunidade. Um abraço a todos da Rede Tribuna e vamos continuar juntos em 2024 levando muito carinho e amor para o nosso povo. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência.